Música Me tomaste entre os braços Que me des de salvação Teu amor tem derramado em meu coração Eu não sei como agradecer-te O que tens feito a mim Só posso dar-te agora minha canção Para dar-te graças Graças, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Para dar-te graças Graças, Senhor Meu Senhor Jesus Lá na cruz Para dar-te graças Graças, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Para dar-te graças Graças, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Jesus Você que às vezes está precisando ouvir E a palavra de Deus nos diz em Isaías Está escrito em Isaías 41,10 Por isso não temas Pois estou com você Não tenho medo Pois sou o seu Deus Eu te fortaleço Te ajudo E seguro com a minha mão direita A minha mão vitoriosa Quem sabe você precisa ouvir essa palavra Né? Num momento difícil que a gente está passando De dificuldade Onde muitos amigos Entre os queridos Foi levado Para a glória Mas isso nos conforta Que Deus Não nos desampara Está sempre pronto Para nos ajudar Com a sua mão forte A sua mão vitoriosa Para fazer nós vencer Os momentos difíceis E esse louvor que a gente está cantando É nada mais do que uma gratidão a Deus Pela nossa vida Que venha confortar Famílias E tem sofrido Com as perdas Sãs Senhor Graças meu Senhor Jesus Graças Graças Senhor Graças meu Senhor Jesus Graças a Deus Graças a Deus Com o teu sangue Com o teu sangue Com o teu sangue temos entrada Graças 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 a Deus 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 Vamos louvar, se isso não for amor Faz um sol bem muito pra nós Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só e ferido no gordão Para dar sua vida por mim Se isso não for amor, amor, amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor, amor, amor O céu não é real Não perde o valor Se isso não for amor, amor Mesmo quando a morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Amor e ternura, amor, amor, amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor, amor, amor Amor e ternura, amor, amor, amor Amor e ternura, amor, amor Só o amor de Deus em nossa vida Vamos lá, faz um ré bem bonito aí E Deus me abençoar você que está nos assistindo Ao que está sentado Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o domínio Seja a honra Toda glória Seja a glória Seja o domínio Jesus Jesus Em séculos Em séculos Ao que está sentado Ao que está sentado No trono No trono E ao Cordeiro Seja o domínio Seja a glória Seja o domínio E os séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha manceia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha manceia por Ti Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Glória pela glória A glória de Deus Deus Quem já pisou Todos os santos dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Glória 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 Vamos lá Vamos lá Faz um Mi maior aí Santo Espírito Amar pela glória 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 Salve Amar pela glória que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, temato em misericórdia, justiça, igualdade, vontade, liberdade, a tua igreja te adora, tua igreja te adora, teu reino é sempre eterno, temato em misericórdia, justiça, igualdade, vontade, liberdade, a tua igreja te adora, tua igreja te adora, tua igreja te adora. Bom dia, sentimos o desejo de fazer algo bem breve, está aqui o meu músico Fernando, uma bênção, meu irmão, que Deus tem colocado, sempre disposto a ajudar. E quero agradecer a presença dele, a gente não ensaiou, desculpe alguns erros, e quero te convidar, a nossa igreja fica situada na Estrada Geral de São Tomás, na comunidade Vila dos Rochas. Se você for no Google, botar a Vila dos Rochas, você já vai encontrar o endereço. Temos reuniões, quinta-feiras, às 18h30, e todos aos domingos, às 18h30. Pastor da igreja, pastor José Teixeira, nosso pastor, nosso pastor presidente, Ivonei Calvânio, um abraço aos dois, a todos os membros e irmãos aqui da Vila dos Rochas. Que Deus abençoe a sua vida, vamos fazer um louvor além do Rio Azul, um louvor antigo, para nós finalizarmos essa nossa pequena live. Que Deus venha continuar abençoando a sua família, a sua vida, e continue nos acompanhando nas redes sociais, você é uma bênção. Amém? Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, Morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais, Amém? Ali tudo é vida, Amém eu sou capaz, Morte e choro, Nunca mais, Tristeza e dor, Nunca mais, Nereio, grande rio da vida, O aro como um cristal Veio a face do mestre querido Não haverá mais doente a vida Não haverá nenhum clamor Verei nos olhos de Jesus E tocarei seu corpo e fim também Não haverá mais doente a vida Não haverá nenhum clamor Verei nos olhos de Jesus E tocarei seu corpo e fim As nações cantarão a sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de bom lucro De jaspe a seu muro Além do vivido azul Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul Que Deus vai abençoar sua vida Grandemente Deus abençoe Fique na paz do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém